E aí caras, aqui o Iraque, sim, lá vai a parte 2 dessa história desgraçada que me traumatizou pra sempre. Pra quem ainda não viu, tem um vídeo aqui no canal sobre o conto da criada argoniana, e hoje é a vez do Lacaio Argoniana. Eu já adianto que isso daqui é uma vergonha alheia total, mas nego fica me enchendo o saco pedindo a parte 2. O único problema é que essa segunda história é curtinha, deve dar menos da metade da primeira, então esse vídeo também deve ficar muito curto. Mas dessa vez a história é sobre a senhora da casa com um servo argoniano obediente, mas deixa de enrolação e bora lá ver esse conto extremamente culto e sofisticado. Só avisando que as vozes devem ficar zoadas novamente, como no outro vídeo, eu não sou ator pra interpretar bem, mas tô quebrando um galho aqui, vai que vai. Minhas desculpas, senhora. Você não consegue fazer nem isso direito, meu querido? Eu tento, eu tento, mas não importa o que eu faça... Você precisa polir bem mais que isso, de que outra forma minha tigela brilharia? É claro, polir mais, de uma vez. Sim, assim está muito bom. Nossa, você é tão esforçado para agradar. Eu vivo somente para satisfazer você. Eu sei disso, meu querido, e depois disso, nós devemos pôr a mesa. Que tal agora, enquanto o mestre está fora, eu posso te servir em qualquer cômodo que você desejar? Eu não espero menos do meu leal servo. Ai, caras, que coisa horrível, velho. Eu não sei qual é a fixação de vocês com os argonianos aí, eu me sinto sujo só de interpretar essas histórias. Então comenta aí se vocês curtiram, se tu tava pulindo o lance enquanto ouvia isso, vai se ferrar. E era só isso nesse vídeo, e até a próxima. Tchau, tchau.